A gente tem algumas fotos do casamento, da cerimônia, vamos ver aqui no nosso telão Fotos lindas, inclusive Como é que foi essa história? Vocês tiveram que alugar o cinema, é isso? Vamos passando as fotos aí Teve que reservar uma data, igual faria se fosse numa igreja, num outro templo mesmo, tem que reservar Um ano, basicamente, planejando o casamento A gente entrou em contato com os cinemas, mandamos e-mail E eles responderam que poderíamos fazer a cerimônia Então a gente começou a planejar, convidar os padrinhos, quem ia ministrar a cerimônia O pessoal pra fotografar, um brunch que a gente ofereceu após a cerimônia E fomos organizando tudo E o próprio cinema recebeu bem a ideia? Porque é inusitável, né? Sim, até quando a gente foi conversar com a gerente, ela falou assim Mas como que é isso? Como que vocês querem fazer? Porque nem eles sabiam muito bem Aí o que foi bem legal até do pessoal do próprio cinema É que eles abraçaram a nossa ideia doida